A teoria te diz que se você tem a mesma renda e você está desempregado, você tem mais tempo de lazer. Mas as pessoas que são de fato desempregadas estão de fato mais infelizes. E é um dos pontos pelo qual vale a pena olhar para a felicidade e não apenas para a renda, por exemplo. A gente vai falar hoje sobre o Brasil no ranking mundial da felicidade. E o ranking mundial da felicidade, medido pela ONU a partir de dados do Gallup, mostra que os brasileiros estão mais infelizes. Desde 2015, o Brasil perdeu 16 posições e está em 32º lugar no levantamento que avalia aspectos econômicos, expectativa de vida, distribuição de renda, confiança em instituições públicas, entre outros aspectos. A que você atribui essa queda e o que diz a pesquisa realizada pelo FGV Social também sobre os mesmos dados? Eu acho que a pesquisa da FGV Social dá um quadro ainda mais dramático, pelo fato, embora seja sobre a mesma base de dados, mas a gente compara 13 e 14, que é antes da crise. E pelos dados, ano a ano, que a gente abriu, a grande queda foi em 2015. Em 2015, a gente perdeu meio ponto de felicidade numa escola de 0 a 10, mais ou menos 7%, que é a maior queda de todo o período. Então, eu diria que, e na verdade, quando você compara com os outros países pesquisados pelo Gallup, é a terceira maior queda de felicidade no período. Então, eu diria que os dados ainda são mais dramáticos se você pegar o pré-crise e o pós-crise, que é isso que a gente faz. Agora, de acordo com essas pesquisas, existe uma alta relação entre a renda e a satisfação com a vida. O aumento do desemprego que a gente teve nos últimos anos, a crise desde 2015, ela contribuiu de que forma para que o Brasil baixasse tanto no ranking da felicidade? Primeiro, foi o pior aspecto da crise social, foi o aumento de desemprego. Até no começo da crise, em 2015 ainda, a inflação competia, que a inflação estava a dois dígitos também, depois a inflação passou a jogar a favor. Então, desemprego é importante, no caso brasileiro, e a literatura mostra que um dos motivos que você deve olhar para estatísticas de felicidade, por exemplo, se você comparar duas pessoas com a mesma renda, uma desempregada e outra ocupada, o desempregado é mais infeliz, apesar de ter a mesma renda. Então, ele capta alguma coisa que a teoria não pega, quer dizer, a teoria te diz, se você tem a mesma renda e você está desempregado, você tem mais tempo de lazer. Mas as pessoas que são, de fato, desempregadas estão, de fato, mais infelizes. Então, acho que esse é um aspecto importante do caso brasileiro e é um dos pontos pelo qual vale a pena olhar para a felicidade e não apenas para a renda, por exemplo. Somente com mais de 13 milhões de desempregados ainda. Exatamente. Esse é um desemprego resiliente, auto-resiliente, enquanto, vamos dizer, a inflação foi vencida de alguma forma, o desemprego ainda está para ser vencido. De acordo com a pesquisa, as mulheres brasileiras são mais felizes que os homens e as pessoas que vivem no interior são mais felizes do que as que moram nos grandes centros urbanos. Dá a sua análise desses dados. Quer dizer, na verdade, acontece esse efeito, mas ele é marginal. As mulheres são um pouco mais felizes do que os homens e o pessoal do campo um pouco mais feliz. Mas o que impressiona é essa mudança ocorrida no período, porque não era assim há uns anos atrás, antes da crise. O que a gente observa é que a renda das mulheres aumentou um pouco nesse período de crise. Foi o único grupo que teve algum ganho de renda. Nada para ser comemorado, mas não foi uma perda. Então, aumentou 2% e os homens, por exemplo, caíram 5%. Os homens desempregados e as mulheres foram para o mercado de trabalho? Teve essa dinâmica até dentro da família. Mas, quer dizer, as mulheres foram um grupo que não perdeu com a crise. O diferencial de renda entre homens e mulheres caiu 7 pontos de porcentagem nesses 5 anos, porque as mulheres souberam lidar melhor com a crise. Muitas vezes a cônjuge foi para o mercado de trabalho para cobrir a perda de renda do homem, o desemprego do marido, coisas desse tipo. E no campo eu vejo alguma coisa parecida. Quer dizer, eu acho que existe uma crise nas grandes cidades brasileiras. O próprio desemprego, a questão de violência, mobilidade. Não só fatores econômicos, mas esses outros fatores que tornou mais insuportável a vida nas cidades. E o campo, até os dados do Galo, que permite a gente olhar movimentos migratórios, a gente vê que muita gente migrou das grandes cidades para o campo, coisa que não acontecia há muito tempo. O Nordeste, que é a região mais pobre do país, apresentava um nível relativamente alto de felicidade presente. Qual é o papel das políticas focadas nos mais pobres? Qual é esse papel exatamente? O Nordeste, na verdade, perdeu muito nos últimos anos. Eu estava até abrindo os dados para entender. Teve uma queda até maior que o Brasil nos últimos anos, que é consistente com o que houve em termos objetivos no Nordeste. O Nordeste viveu um ciclo de expansão forte e a queda foi igualmente forte. E, por exemplo, em 2015, que foi a grande queda da felicidade aqui no Brasil, o Bolsa Família foi congelado em termos nominais. Então, teve uma queda. A renda dos pobres caiu 14%, 5% mais pobres em 2015. Foi alguma coisa um pouco desajeitada, descuidada com os mais pobres. E eu acho que o Nordeste acaba sofrendo um pouco mais com esse tipo de problema, esse tipo de desajuste do que o restante. O Nordeste é mais dependente de transferências, em particular, os mais pobres do Nordeste. O que esses dados do Gallup, seja de felicidade, seja a visão sobre as instituições, sobre a violência, sobre corrupção, etc., mostra, é um quadro muito mais sério do que acontece no mundo. O Brasil está numa situação extrema. Agora, é uma situação extrema que a gente consegue dar um salto na volta. Quando você tem a desconfiança que a gente tem no Brasil, dar um choque de confiança é mais fácil. Então, eu acho que esse choque de confiança precisa ser dado, precisa unir a sociedade. Acho que a gente precisa de uma estratégia lá, Nelson Mandela, uma estratégia que una o país. Você tem uma previsão de tempo para esse salto? É tudo muito condicionado. Eu acho que a gente tem um processo de aprendizado também, junto com o governo. Eu acho que a gente tem pontos fundamentais. A operação que o Brasil precisa sofrer está delineada, as reformas, etc. Então, eu acho que são razões suficientemente boas para a gente fazer com cuidado. E para ter esse cuidado, ter essa sensibilidade da situação, tanto olhar para dados objetivos, que ajudam a explicar tanto esses dados de felicidade, dados de distribuição de renda, etc., como também ouvir a população. Acho que essa é uma combinação. E a população como um todo. Ótimo, Nery. Muito obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.